O encontro foi organizado pelo Grupo de Convivência de Mulheres Gestantes e Lactantes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo principal é garantir os direitos da gestante e do bebê, a gente sabe que são muitos, mas a gestante desconhece, visando também a melhoria da qualidade de vida dessa gestação, da gestante, do bebê também, priorizando a amamentação. O leite materno é um grande aliado contra diversas doenças que podem atingir o bebê. Esta jovem mãe participa com frequência das atividades, tudo para garantir o bem-estar da sua primeira filha. O que você acha das palestras que o grupo tem realizado aqui? Você tem aprendido muita coisa com elas? Aprendi muito. A nutricionista falou da necessidade da alimentação adequada da mãe para que o leite materno seja o suficiente para nutrir o bebê nos primeiros meses de vida, sem necessidade de outros alimentos. Então, a amamentação exclusiva até os seis meses é muito importante, porque vai prevenir uma série de doenças com a criança, vai estar estimulando que a mãe amamente exclusivamente, e isso ela não vai gastar. Ela vai dar ao próprio peito que isso vai estar prevenindo infecções para a criança. E a questão da alimentação da gestante e da lactante vai estar estimulando o bom crescimento do filho, e desenvolvimento dele, e também a geração do leite em quantidade suficiente para a criança.